Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Foi mais barato, com certeza. Ô papai, com certeza. Eu não fui convidado igual o cara do Star Trek que foi convidado lá, foi de graça lá na nave do outro lá, né? Mas você iria? Eu? É. Amor, eu tenho meio que subir escada rolante, eu vou pegar. Eu ando de avião dopado. Se você me encontrar no avião e eu depois não lembrar que você tava, não fica chateado. É porque eu tô sempre muito dopado de Rivotril com vinho. Você tem medo de voar? Ô? Não é normal. De altura mesmo? Total. É? É, eu tenho pavor. Avião não é normal, mas apesar de que o armovido a explosão não tem atrito, foi feito pra cair, voa na cagada. Eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim... Foi aí, né? Que decolou mesmo. Eu sempre tenho a sensação que lá dentro a gente tá assim, caralho, essa porra voa mesmo. Você tem a sensação que depois, porque ele dá um embalo e vai. Quando tem um momento que ele dá uma paradinha... Parece que ele dá uma desligada no motor, que ele faz assim, agora vamos na banguela, que vai... O que que faz isso que a gente faz? Essa hora vem um gosto amargo de cu, que você não tem noção. Desculpa, eu sou desbocado, perdão. Não, fica à vontade aqui, é pra isso. Eu venho um gosto amargo, você fala assim, subiu o meu cu, hein? Deu uma perda, nasceu prega nova. Sempre fico preocupado, sempre. Eu não acho normal. Avião não é normal. A aeromoça, que não pode mais chamar, é comissária de bordo, perdão. Comissária de bordo. Eu peço perdão, porque hoje em dia dá merda, um monte de palavra dá merda. Mas a comissária de bordo, ela tá sempre com uma cara tranquila, assim. Eu gosto de sentar na frente pra ficar olhando pra cara dela. Porque se der cagasse, der merda... É ela a primeira que vai fazer. Se ela fizer cara de cagada, aí... Porque a merda é séria mesmo. Quando eu vejo que toca o telefone, eu sempre gosto quando ela termina com... E guarda. Porque se ela terminar, tipo, ok. Pra mim, já... Oi! Já dá o aviso, aí acabou. O que que ele queria? O que que ele queria? Parece que eu namoro o comissário. Você fica o tempo todo aqui, ó. Teve uma vez que eu tava... Era uma companhia aérea que não existe mais, que era ruim. Ruim. Era um rolo. Mas não existe mais. É de tão ruim... Era tão... Faliu. Tinha dois aviões. Tinha dois aviões, faliu. Mas dava muito apoio pra peça. Aí a gente pegava. E aí, só tinha que pousar em Guarulhos. Era... A ponte aérea era Galeão-Guarulhos. Então, assim, era fogo. Acabava a peça, tinha uma hora até chegar em Guarulhos. Era tipo isso. E aí, o avião decolou de Guarulhos. Aí foi assim... Já decolava, fazendo aquele barulho. Parecia que o mundo ia cair. Aí ele decola. Aí quando decolou... Eu falei assim... Pô, agora tudo bem. Eu tô cagado ali ainda. Ainda não tinha descoberto o Rivotril. Eu ia no pelo, né? Depois que eu descobri o Rivotril, amor. O piloto é caralho. Aí, porra... E eu falei... Fazia pressão mesmo. Tava subindo de segunda. Sabe como é que é? Fusca subindo de ré em rua de... De parelho repípedo. Quem já teve... Fusca sabe a merda que eu tô falando. De frente não sobe nem a porrada. Aí... Quando chegou lá no nosso... Hum... Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Muito simpático. Gente, o café aqui, ó. É nóis, Dani. Hum, geladinho. Aí... Mentira, mentira. É só fazer a perna. Tá gostoso. Aí... Porra, eu vi um... Pá... Quando chegou lá no alto, aí eu fico assim... Começou a descer. Tipo, como se fosse queda livre. E aí era o moço passando aqui... Ah, comissária. Eu sou de época, gente. Se eu falar era o moço, desculpa, é porque eu sou de época. Não é preconceito nenhum. Aí... Pá... Começou a descer. Esburacado mesmo. Pá... Aí eu cheguei a... Segurei a comissária de bordo e falei assim... Não tá descendo muito rápido, não? Ela olhou pra minha cara e fez assim... Tá, né? Conseguiu. Ah, não! Eu falei, porra... A pior reação possível. Quer que eu morra? Aí depois de um tempo, minha filha até namorou um menino que era piloto de avião. Agora terminaram. O garoto voltou pro Brasil. Mas é... A mãe dele é comissária de bordo. Aliás, um beijo pra Jane. Um beijo pro Daniel também. E... E aí ela depois falou assim... Não, é normal. É... Comissária sorrindo, avião caindo. É... Eu falei... Oh, que legal! Agora que eu quero ver vocês com muita raiva no avião, assim. Mas eu tenho muito medo de avião. Avião não é normal. Mas é só avião ou é altura no geral? Altura geral. Escada rolante. Agora me puseram num hotel que o elevador é panorâmico. Pra quê? Pra quê? Pra quê ver a paisagem? Vai de olho fechado, né? Eu fui com a minha mulher pra Paris... Eu fui com a minha mulher pra Paris pra ir comer num restaurante chique pra caralho. O preço num rim. Agora deixar um rim lá pro cara. E a porra do restaurante... Na Torre Eiffel... Na Torre. Sobe aquela porra panorâmica. O assessorista tá rindo dos meus cornos porque eu tava assim, com a cabeça na minha mulher, assim, agarrado. Aí o cara... Tá rindo de quê, caralho? Vou pagar uma grana aqui? Tá rindo da minha cara? Toma no cu, porra. Fode. Tá rindo de quê? Ainda bem que ele não entendia. Ó, mas muito engraçado você mencionar isso porque eu te vi uma vez na minha vida, além de hoje, quando eu era criança, eu te vi. Porra, agora que eu estou... No Hopi Hari. Quando eu era criança... No Hopi Hari. Ah, sim. No Hopi Hari. Eu fui... Tu tem medo de altura? Não, mas eu, porra... Eu moro em Orlando, né? Tem todas as montanhas-russas. Eu vou, gente, eu vou. Eu vou. E se pagar, eu vou. Caguei. Lá, eu devia estar porque eu tava ganhando. Eu tava filmando, alguma coisa. Você é com sua família? Hã? Eu tava com a minha família? Então é uma família que a minha mulher não conhece. Desculpa aí, viu? Vamos morrer a conversa aqui. Não, mentira. Deixa eu falar, não. Não, porque eu acho que a minha mulher tá assim. Nunca fui no Hopi Hari com ele. Eu acho que eu tava filmando. Era filme, era filme. Eu não me lembro se eu levei minha mulher e minha filha. Eu posso ser levado. Ah, levei. Porra, tem tempo mesmo. Tem tempo mesmo. Foi no Parque Aquático, será? Não, foi lá no Hopi Hari. Foi no Hopi Hari mesmo, né? Foi no Hopi Hari mesmo. Foi, até meu afilhado tava junto, minha filha. É, eu vi. Ele vomitou naquele negócio que balança assim, ó. Aqui ele é pra vomitar mesmo, né? Sim. Eu só ia ali e falei assim, cara, tô comendo demais, dá uma vomitada, anda naquilo, dá uma gofada e vai embora feliz pra casa. Mas eu ando se pagar. Uma vez um comercial me chamou, aí era no helicóptero. Pô, helicóptero, é igual você falar assim, vamos lá de liquidificador? É isso, né? Aélice é em cima. Fora, não tem sentido. Porque avião tem asa. Quando tem uma coisa que tem asa, pelo menos tu fala assim, cara, vai que o avião faz assim. Helicóptero, se der merda, você cai igual um cocô. Não tem. Ele vai tombando. Helicóptero escaralhado, é um erro. Ele é um, você tá voando dentro do liquidificador, parece que tiraram só a copa do negócio do... E você subiu no liquidificador. Então, assim, eu só ando completamente drogado, se você me contar, eu tô drogado. Tô também drogado dentro do... É muito merda. Eu já tô chorando de jeito, a gente nem abriu o programa. A gente tem que fazer ainda a abertura do programa. Isso não tá valendo, caralho. Não, não, não.